Olá, meninas e meninos aqui do canal, porque hoje eu tenho uma receita maravilhosa que vai te ajudar a afastar alguns bichinhos que te incomodam, principalmente na cozinha, gente. Olha só, tô falando de mosca, tô falando de barata, gente, aquelas baratas francesinhas adoram uma cozinha, né? E, gente, a dica de hoje é pra manter afastado todos esses bichos aí longe do teu fogão, longe da tua cozinha, tá bom? E para os nossos ingredientes a gente vai usar o quê, gente? Apenas duas coisas, que é o quê? O café, aqui eu tenho o café solúvel, mas pode sim ser café que não seja solúvel, que eu dou outro café normal. E aqui eu tenho também o álcool, tá? É uma dica valiosa, gente. Minha casa tava, gente, eu tava com tanta mosca na cozinha, sabe? Por mais que eu limpasse, ficava cheio de mosca, eu não sabia mais o que fazer. Foi quando eu descobri essa receitinha na internet mesmo, né? Pesquisando como fazer pra me livrar dessas moscas e eu descobri essa aqui que é maravilhosa. Vamos lá, gente. Sem papo, sem enrolação. Aqui eu tenho um borrifador, tá? Olha só. É ideal que seja feito num borrifador, tá, gente? Se você não tiver, coloque outro recipiente. Mas o ideal é que seja num borrifador desse. Gente, é tão baratinho que a gente compra. Vamos lá. Aqui, dentro do borrifador, a gente vai colocar cerca de 200ml de álcool. Prontinho, olha só. Coloquei 200ml de álcool. Agora a gente vai pegar aqui o café. Pode ser o café solúvel, pode ser qualquer tipo de café. E a gente vai colocar uma colher de sopa de café dentro do álcool, dentro desse borrifadorzinho aí, tá? Meninas, olha só. Se você quiser parar por aqui nossa receita, ela já tá super eficiente pra afastar a mosca da sua casa, tá bom? Mas se tu pode deixar ela mais potente, se tu tem aí no teu armário esse cravo da Índia, olha só. Então coloca dentro pelo menos aí uns 10 cravos da Índia que vai deixar muito mais potente a nossa receita, tá? Não que dessa forma não vai ajudar, ajuda muito. Porém, se tu colocar uns cravos da Índia, vai ficar muito melhor. Porque vai ajudar a afastar outros tipos de insetos também. Vou colocar aqui dentro cerca de 10 cravos da Índia. Se você tiver um funil, é bem melhor de fazer esse processo, gente. Faz vergonha. Eu não tenho um funil daqueles aqui em casa, mas eu vou comprar. Meninas, de onde que vocês estão falando? Vai, diz aí enquanto eu termino aqui. Qual a cidade que você tá vendo esse vídeo? Qual a cidade que você mora? Deixa eu mandar um beijo aqui pra Miriam, que sempre deixa nos comentários muito fofos aqui pra gente. Beijo, Miriam. Beijo muito grande pra você, tá? Prontinho, olha só. Coloquei aqui dentro. Agora, basta você fechar. Dá uma balançada, uma sacudida. E o ideal mesmo é que você use depois de 24 horas. Mas se quiser usar agora, pode usar também. Mas o ideal é que você comece a fazer o uso após 24 horas, tá bom? E é isso. Agora eu vou aqui limpar a minha bancada, gente. Porque isso aqui deixa uma bancada maravilhosa. E onde eu encontro mais mosca é na minha bancada da cozinha. Eu vou passar bastante todos os dias. Depois que você termina a cozinha, joga assim por cima e passa um paninho que você vai ver uma grande diferença, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E é isso, meus amores. Espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, tá bom? Se você não conhecia, diz aqui no comentário. Quero saber se você já conhecia essa dica ou não. Bom, super beijo. Se é nova aqui no canal, não perde tempo. Porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Vídeo pra te ajudar no dia a dia, como dono de casa. Dicas aí de sobremesa, dicas de almoço. Gente, aqui é um vídeo melhor do que o outro. Então não perde tempo, já se inscreve e ativa aí as notificações, tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.